Música Esse mini filme teve a autorização do criador ou criadora para ser dublado postado aqui Apoie o criador ou criadora do vídeo original, o link estará aqui na descrição É isso, beijinhos meludinhos Opa, finalmente indo para o meu sítio favorito Dá pra você sair de cima de mim? Sim, desculpa Prazer, Karen Eu sou o Jack Meu nome é Tyler, prazer Prazer E eu minha querida, sou o Maisen Ah, prazer Nossa, a mão dela é tão macia Bom meninos, foi bom conhecer vocês Nos vemos por aí Tchauzinho O Maisen tá mais vermelho que um tomate Haha, olha quem fala Tu tava mais vermelho que eu quando a Karen caiu em cima de tu Gente, parem com isso A gente tem que... Olha o aproveitador, queria se livrar da situação Tu tá corado até agora por causa da Karen O que? Como que é? Hum, lá vai É, meu parceiro É exatamente isso que você ouviu Imaginem uma briga Porque eu não sei fazer Dez minutos depois Haha, e aí, cansaram? Ei, nos ajuda logo Só se pedir com a educação Pô, por favor Aí, muito bem, meu brother Mais tarde, na casa dos garotos E o último Pô, gente Nós tem que ser brother E não brigar Se não na próxima Eu não irei cuidar dos vossos machucados Tá bom, irmão querido É, é Não precisa de tanto Passou um mês e... Eu e os garotos ficamos mais próximos Nós nos divertimos muito E eu comecei a sentir outros sentimentos E minha cabeça ficava confusa Fiquem com alguns momentos da nossa diversão Quentos anos ela tem? Deixa ela Haha, cara Isso não vai dar em nada Vai pela outra escada, mulher Eu tô conseguindo Tu vai ver Uma hora depois Ah, quando que tu vai cansar, hein? Nunca Gente A água tá muito gelada Não vale a pena Ei, agora empurra ela Oxe, por que você não empurra? Porque você tá mais perto dela, seu babaca Gente, eu acho que vai dar merda Vai logo, Jack Tá O que vocês estão fofocando aí? Trollagem Gente, eu juro Eu juro que irei me vingar E vê se parem de rir, seus desgramatos Pô, vai se danar Atualmente E aí, gente O que vamos fazer, Austin ou da Karen? Bom, nós três gostamos dela E além de best friend Nós nos consideramos irmão do coração Onde é que tu quer chegar, bro? Ele tá tentando dizer que talvez nós possamos namorar ela Os três Bom Isso se ela aceitar, né? Cara, cês tá louco? Ou é isso ou a gente briga pra todos sempre E aí, o que me dizem? Ah, eu tô dentro Fazer o que, né? Ah, tá Bom, então vamos procurar ela Lá vem ela Preciso fazer direitinho Senão eu não consigo dinheiro Nossa Até que ela é bem fofa Pena que eu tenho que fazer isso Mas eu preciso desse dinheiro Ei Ah, oi Em que posso ajudar? Você vem comigo O quê? Vem logo Socorro Para de mimimi, sou idiota Se você não parar de gritar Eu mato você Ei, que tal o contrário? Quem vai morrer aqui é você Ah, e eu te matarei Com minhas próprias mãos É melhor correr mesmo Muito obrigada por me salvarem Tem alguma coisa que eu possa fazer pra agradecer? É uma coisa que você pode fazer assim O que é? Você aceita ser namorada de três idiotas? Pô, 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 por que você tá chorando? Foi cedo demais? Eu aceito O... O quê? Tu acha que eu sou algum tipo de rádio pra ficar repetindo? Opa, opa Quer dizer que você está assistindo o minifilme e ainda não deixou o like? Nossa Se você ainda não deixou o seu like Já vai lá e deixa o seu super like E comenta bastante o que você achou do minifilme de hoje É isso Já pode continuar assistindo Mas, mas, por que você tava chorando? Era a vingança daquele dia que vocês me empurraram pra piscina gelada, lembra? Eu disse que ia me vingar E talvez um pouco de emoção Depois de todo mundo ir pra casa No terraço Naquele mesmo dia Senhorita Lila, me desculpe Eu falhei Mas me dê mais uma chance, por favor Não Você não merece estar aqui Seu incompetente de meia tigela Olha só que bonitinho Rosa Eu mandei pincar Senhorita Lila, por favor Dessa vez eu não vou falhar Não O que? É como dizem Se você quer um trabalho bem feito Faça você mesmo Uma semana depois Passou uma semana e Depois dos garotos insistirem muito Eu me mudei pra casa deles Mas eu não queria me mudar Porque, se não sabem Os garotos são meio que ricos Por conta da empresa que o pai adotivo lhes deixou E eu pensava que se eu me mudasse pra casa deles As pessoas iam me achar A interesseira que fica com os três Mas eu já não ligo para a opinião dos outros Vou é viver a minha vida Aviso Aviso Alerta de cena clichê Eu sei lá o que é clichê Oi amor Ah, oiê Opa, e meu beijo Oh, seu tímido Vai ficar parado aí? Ok, então Eu sempre quis fazer isso É a minha chance O que que tu esconde aí, mocinho? Meu Deus Do céu Que fofo E é todo meu Eu prefiro você sem tapar seu olho Ele é muito fofo Não tapa não Ok, beleza então Até logo Quadrizol sem graça Eu vou acabar com você, Karen E depois vou cuspir em você Hehehe Ah! Ah! Por favor, não me machuque Por favor Tarde demais Você me viu E ninguém pode me ver assim Ah! Ah! Boa Mais um corpo pra limpar Fim Ah, gente, eu também Outro gente daqui do canal Beijo Agora eu finalmente Agora eu finalmente Right here With you Tchau.